Você pode ganhar esse apartamento mobiliado aí na sua cidade. Acesse agora Viva a Sorte Oficial, ou esse QR Code que tá aqui na tela, porque nós queremos realizar o seu sonho da casa própria, te tirar do aluguel. E tem mais! 10 prêmios de 5 mil reais e mais 60 pics por dia no Instagram do Viva a Sorte! São mais de 780 prêmios! Isso é Viva a Sorte, é pra realizar seu sonho, te tirar do aluguel, ajudar a pagar as contas. Acesse agora, quero mudar a sua vida! Tchau!